Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago, explicou o objetivo da liberação do saque do fundo PIS-PASEP para beneficiários de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. Veja. São dois objetivos. A primeira é dar a possibilidade das pessoas de ter acesso a uma poupança que é dela, uma poupança que foi constituída ali até 1988 e de lá para cá vem sendo corrigida. O governo tinha várias restrições de saque, era só para pessoas acima de 70 anos ou para o cotista em que falecesse ou que tivesse alguma doença. Então o objetivo do governo é facilitar o acesso dessas pessoas a uma poupança que é dela. E obviamente isso pode ajudar a economia a retomar o seu crescimento, a ganhar tração. Então a economia vinha ganhando tração no primeiro trimestre, nós tivemos um incidente dos caminhoneiros e agora a gente precisa retomar esse crescimento. Então se os R$ 34 bilhões que ainda restam a ser sacados forem sacados, nós estimamos que isso pode ajudar o PIB em quase meio ponto percentual, o que é bastante. Então é muito importante que as pessoas efetivamente busquem a sua poupança. Então é importante para a economia. Legenda Adriana Zanotto